Meu irmão é o seguinte, aquele vídeo que eu trouxe aqui de Dark Deception foi um teste pra ver o que vocês achariam, se vocês gostaram que eu trouxesse esse jogo aqui no canal E mano, vocês gostaram demais, gostaram bastante e eu sei que todas as pessoas que chegaram aqui no canal graças àquele vídeo estão ansiosas para o capítulo 5 que será o encerramento da franquia Então hoje pra facilitar sua vida eu vou simplesmente resumir tudo que a gente sabe desse jogo bem explicadinho Então é isso, se você gosta de Dark Deception já deixa o seu like e se inscreva se você quiser, se não for incômodo Bom meus amigos, no capítulo 5 de Dark Deception a gente tem muitas informações que já é mais do que o suficiente pra gente entender que o capítulo 5 será extremamente macabro e tenso E bom, a primeira coisa que a gente tem é o Salão 9 O Salão 9 vai se passar num comércio, onde aqui a gente vai enfrentar manequins Pois é, exatamente, a gente sabe que manequins teoricamente tem corpos perfeitos E o nosso personagem como era um tremendo e um miserável, ele traia sua esposa com mulheres e é, vocês sabem né Então os manequins podem representar isso, porém, vocês podem ver que os manequins são bem afiados Isso pode significar que todas as mulheres em que o nosso personagem se relacionou é uma ponta de faca Ele tá querendo bater em ponta de faca, porque o que ele tá fazendo é errado Ficar com essas mulheres é errado e isso só vai prejudicar ele Vários manequins com alguns brancos e outros vermelhos Um manequim vermelho terá poderes e habilidades diferentes do que os brancos Eles são cegos, mas escutam muito bem Qualquer barulho que você fizer, você tá lascado Te chamará horror de férias E o vilão principal desse capítulo, dessa fase, desse nível O rei das marionetes, o poder dele vai ser manipular elas Vai ser mandar elas, o exército deles, pra cima da gente Já no próximo capítulo teremos a boss, a Ark Star, né, que é a Estrela Negra Ela vai ser a dona da prisão Ela é uma personagem muito extrovertida Ela deve ser bem sarcástica, vamos dizer assim Bem típico de vilão Mas o que a gente pode teorizar é que nesse nível A gente vai ter que resolver vários puzzles Achar várias chaves pra abrir celas Ainda com monstros atrás da gente Já nessa fase aqui, a gente pode ver esse monstro Que a gente ainda não tem nenhum tipo de informação sobre ele A gente não sabe se ele é um guarda Mas esse monstro aqui pode não ser um chefe final ou algo do tipo Mas sim inimigos que vão aparecer no mapa Eu acho mais provável isso Os outros tem muito mais cara de vilão Já agora, exatamente a fase do Malak Na fase do Malak, que provavelmente será a última fase É onde tudo vai acontecer A gente vai lutar com o Malak A gente provavelmente vai ver a forma final dele Ele vai juntar todos os monstros que a gente já lutou Em um só A gente pode ver aqui Hum, vamos se chamar de blob isso daqui, né Assim como ele fez com os três animatronics Aqui ele vai fazer a mesma coisa Provavelmente isso será feito no final do nível No caso do local de Malak, ainda é desconhecido A gente não tem notícias ainda de como será a fase dele Mas provavelmente será em um local bem macabro E aqui temos o nível secreto Desse monstro aqui que, mano, ninguém sabe o que é Mas o nível 12 será revelado quando todos os outros níveis estiverem completos, né Estiverem com S classificação Ou seja, muito difícil basicamente Aqui a gente pode ver o provável chefe final A gente não sabe, não tem nenhuma informação desse monstro aqui Não tem nem como teorizar alguma coisa E aqui a gente pode ver a imagem do Douglas, no caso, segurando sua filha O próprio Vincent, que é o cara que faz Dark Deception, né Ele disse que haverá um novo monstro Que é um Mecha Monkey Não se sabe em qual nível vai aparecer Não se sabe se é no nível do Malak Onde ele vai fazer vários monstros em um só Juntar todos em um só Bem diferenciado, né E o capítulo 5 será disparado o mais difícil Vários finais múltiplos, né E como eu disse pra vocês, vários finais múltiplos O final verdadeiro será o final mais difícil de conseguir Você vai precisar encontrar todas as notas secretas da Elite E basicamente, meus amigos, é isso que a gente sabe do capítulo 5 de Dark Deception Espero demais que vocês tenham gostado Então é isso Até o próximo vídeo Valeu!